Olá pessoal, tudo bem? A ideia de hoje é sustentável, é isso mesmo, nós vamos reutilizar aqueles copos de vidro de requeijão que normalmente nós descartamos, jogamos fora, mas você também pode usar a garrafa de vidro que por acaso você vai descartar. Para isso nós vamos usar esmalte de unha e pintar figuras que você escolher nos copos de vidro. Aqui eu escolhi pintar figuras de gatinho porque eu particularmente amo gato. Vamos precisar de acetona, esmalte de unha, plástico adesivo, palito de limpar unha, um molde do gatinho ou do modelo que você escolher, uma tesoura, algodão e papel carbono. Para iniciar o trabalho você precisa transferir o modelo que você escolheu para o plástico adesivo com o auxílio do papel carbono. O próximo passo é deixar só o contorno da imagem que você escolheu, vai ficar vazado. Aqui eu vou mostrar para vocês e vou começar a cortar. Já recortei, o modelo deve ficar assim, ó, vazadinho. Vamos remover o papel. E agora vamos colar o nosso modelinho no copo. Você posiciona onde você achar que fica melhor. Depois que você colou o modelinho que você quer, o motivo que você escolheu, você começa a preencher com esmalte de unha esses espaços vazios. Você espera secar um pouco e vai dando de mãos, até você perceber que preencheu tudo. Pessoal, tem que esperar de 5 a 10 minutos para secar o esmalte. Eu tenho um outro copo aqui que eu já fiz, eu fiz esse no papel transparente, que eu prefiro. Então eu vou remover agora o plástico para vocês verem como ficou o resultado. Quando você remove o plástico, ele fica feinho a si mesmo. Parece que ficou bem ruim o resultado. E agora você vai limpando esses borrões com o auxílio do palito de unha e a acetona e o algodãozinho. O resultado é esse. Formamos aqui um conjunto de copos bem graciosos. Eu fiz essa garrafa também, é uma garrafa de saquê. E olha o resultado num copo maior, como fica bem elegante, bem bonito. Pessoal, você pode lavar esse copo normalmente, tomando cuidado, lavando com o lado amarelinho da buchinha, porque é um trabalho artesanal, um trabalho feito à mão, para dar uma durabilidade maior. Lava, pode lavar com bastante sabão e o lado amarelinho da buchinha. É possível você formar um conjunto bem gracioso com as figuras que você escolher aí na sua casa e o meio ambiente agradece. Espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Não esqueçam de se inscrever e de curtir o nosso vídeo. Deixe seus comentários lá no canal, as dúvidas que vocês tiverem, escrevam lá pra gente. E é isso, eu volto nos próximos com mais ideias no varal pra vocês. E é isso, eu volto nos próximos com mais vídeos.